Fala aí pessoal, sejam todos os caras muito bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez aqui com vocês mais um conteúdo muito top, mais um script muito legal pra esse jogo aqui que se chama King Legace, beleza? E bom rapaziada, no vídeo de hoje, vim trazer esse script muito, muito massa É um script pra PC que também funciona no mobile, beleza? Como vocês podem ver, tem esse botãozinho aqui pra galera do mobile não ficar de fora E tem muitas opções rapaziada, é realmente muito atualizada, é uma desenvolvedora muito, muito famosa Eu tenho certeza que você vai gostar e se você gostar, você vai deixar seu like e se inscrever no canal pra ajudar Já que o link aí do script vai tá totalmente direto pra você pegar Só ir lá no meu site, pegar esse script aqui pra King Legace e colocar no seu injetor Se você não sabe qual injetor aí que tá funcionando e quer saber qual injetor que eu tô usando, eu tô usando o Trigon, beleza? Eu vou fazer um tutorial dele pra vocês aprenderem como usar o Trigon também Mas bom rapaziada, então bora lá Se você tiver mais alguma dúvida junto com o script aí, nos comentários fixados Vai ter tutoriais de como usar o script no Roblox, no PC ou no mobile E também vai ter tutoriais aí de como pegar o script no meu site Mas agora sei, mas em relações bora lá pro vídeo ver como que vai funcionar esse script de hoje, ok? Bom, aqui logo de cara rapaziada, a gente já tem aí o farm, mob farm, material farm Big Mon, beleza? Que é a lua cheia, eu espero que seja isso Olden King, Saber e alguns Alters, beleza? Que tem um Auto Summon, Auto Big Mon Blade e Auto Bizento Aqui do lado de cá a gente tem os configs farms Que é muito bom a gente observar antes da gente começar o Auto Farm E a gente tem também o Auto Use Skills Então bora ver aí rapaziada, qual que é a minha recomendação pra vocês, beleza? Aqui a gente já tem aí, primeiro que configurar o farm, beleza? Estilo de luta, vou colocar melee, beleza? Que é a minha weapon principal, é o soco Se você tiver uma espada, você vai colocar o sword, beleza? Ou fruit Tipo de farm pode ser above, below, bend, beleza? Vou colocar bend e colocar uma distância de 9 Que se não me engano é a distância padrão pra bend no Auto Farm aqui desse jogo, ok? Aqui em Auto Haki, muito bom, sempre recomendo, já vem ativado Aqui a Haki é da observação, fica de critério de cada um E Auto Reset em Safe Farm, beleza? Que você vai Auto Resetar depois que a cast estiver completa Bom, eu não sei qual que é a garantia disso aqui Qual que é a serventia no caso Mas eu vou ativar que pode ser algum método aí rapaziada De não ter perigo da gente tomar algum tipo de reset, beleza? Vou estar dando essa orientada, mas não vou estar deixando ativado não Pra gente não ficar resetando o personagem várias vezes Mas eu recomendo pra vocês E aqui rapaziada, pouco pra baixo a gente tem o Auto Use Skills Que é muito, muito importante, beleza? Como o meu soco tem só o Smash Eu vou estar deixando somente o Skill Z ativado, ok? Então ele vai ficar toda hora aí, sempre que disponível Usando a Skill Smash Pra ajudar a derrotar os mobs mais rápidos Feito isso, agora a gente vai vir pra área de My Farm E a gente vai dar um Auto Farm Lembio, beleza? Bom rapaziada, vamos chegar aqui Pegou a cast E aí a gente já vai farmar o mob Como vocês podem ver, ele ainda derrotou o mob com o Smash Isso é muito, muito bom rapaziada Esse botãozinho também é muito bom pra PC E como a gente tá aqui derrotando esse boss O Smash é muito, muito importante Lembrando que o bom aí do King Legance É que toda vez que a gente completa a cast A nossa vida aí volta pro máximo, beleza? Então isso é muito, muito interessante Pro nosso personagem Bom, voltando aqui pro script A gente tem o Farm Mob Que é pra gente farmar aí mobs separadamente Que a gente tem todos os mobs do jogo, beleza? Até o nível 2200 Se não me engano aí, são aí os mobs do mundo que a gente tá E aqui a gente tem o Farm Selected Monster Com cast e sem cast, ok? Farm Material também Temos todos os materiais aí, muito interessante O Auto Farm Material pra gente ativar Auto Big Mom E aí as outras coisas que eu disse pra vocês, beleza? Bom rapaziada, agora bora um pouquinho aqui pro lado Aqui a gente tem aí Ghost Ship Esse Ghost Ship, a gente tem o Auto Attack Ghost Ship Auto Collect X Ghost Ship E Auto Ghost Ship Hope, beleza? Que é pra gente achar aí o Ghost Ship Bom, eu não sei rapaziada, o que é esse Ghost Ship Eu vou até finalizar aqui, dar um Auto Ghost Ship Auto Attack Ghost Ship Ou X Ghost Ship Não sei rapaziada Realmente não sei A gente tem o Auto Use Skills daqui também Possivelmente pra gente usar separadamente aqui do Mine, beleza? Aqui em Sea King A gente tem o Auto Attack Sea King Auto Hydra Sea King, beleza? Lembrando que pra todos a gente tem aí o Hope, beleza? Então muito bom E o Auto Use Skill aqui também É um script aí personalizado, bem completo Ó, tem mais opções aqui pra frente rapaziada Agora que eu descobri também Então bora lá agora em Status Que é muito, muito importante rapaziada A gente não pode esquecer de maneira nenhuma Do Auto Status, beleza? Bom, então eu vou estar separando aqui rapaziada A gente pode separar por pontos A gente pode colocar pontos aí em Melee, beleza? A gente tem que colocar aqui o valor de 1 sempre, né? E uma coisa que eu percebi aqui rapaziada A gente coloca 1 e aperta Enter, beleza? Quem tiver no telefone é só selecionar Coloca 1 no seu teclado e aperta aí o Enter do seu teclado no mobile também E aí é muito rápido rapaziada Presta atenção que a hora que eu apertar em Defense Os nossos pontos vão diminuir muito rápido Ó, Defense diminuiu 100% aí os nossos pontos Como vocês viram Então eu recomendo vocês sempre levarem meio equilibrado, beleza? Mais ou menos assim, igual os meus Status Melee tá um pouquinho mais Tá 1.700 Defense tá 1.032 Mas recomendo vocês levarem meio equilibrado Pra vocês não serem derrotados muitas vezes E pra vocês também terem muita força Voltando aqui pro script A gente tem agora o Travel Aqui em Travel é mais sobre Teleport Aqui a gente tem Region Server Pra gente relogar no servidor que a gente está Server Hope pra gente entrar Num servidor aleatório E Teleport to Low Server Pra gente ir no servidor com poucos players, beleza? Nota aqui rapaziada Que esse aqui tá muito cheio de player Então com Low Server A gente vai pro servidor que tem mais ou menos 2 ou 3 players Aqui a gente tem os Teleports Para o Primeiro Mundo, beleza? E para o Novo Mundo Teleport Island, beleza? Ele vai puxar de acordo aí com o Island que a gente tiver Como eu acho que eu tô no Primeiro Mundo, rapaziada Ó, vocês podem ver aí que tem todas as ilhas do Primeiro Mundo E a gente pode dar um Teleport Island E aqui Teleport NPC também muito interessante Ó, tem os PCs aí de 7 spawn Beleza? Eles não são diferenciados aqui, né? Na lista Mas aqui a gente tem alguns nomes de NPCs raros Ou que são mais ou menos difíceis de encontrar, beleza? E também os de cast Que são os NPCs aí De cast do jogo E tem o Refresh NPC Que pode ser que tenha a NPC Que pareça aí em servidor aleatoriamente Como vocês podem ver o meu Refresh NPC Apareceu aqui a Random Appearance E a Random Armament Shade, beleza? A Random Fruit também E alguns outros, ok? Bom, aqui em Shop A gente tem aí Fruit Shop Muito interessante isso Fruit Shop A gente tem Select Devil Fruit Pra gente comprar alguma fruta selecionada Sempre que ela estiver disponível aí na loja Beleza? Com o Alto Bude Devil Fruit E a gente tem aí O Alto Random Tip Belly ou Gem, beleza? A gente pode comprar Ou com Belly ou com Gem Recomendo sempre deixar Belly E aí a gente tem o Alto Random Devil Fruit Bora rodar uma Devil Fruit, rapaziada? Com o Alto Random Eu tivei aqui Eu não sei se foi Aqui a gente tem o Bring Out Devil Fruit A gente conseguiu uma fruta Com o Bring Out Devil Fruit Ou não sei se foi comprando Foi com um dos dois, rapaziada Bora então aqui desativar o Alto Farm Level E bora testar aqui, né? Ver se essa fruta é boa Eu não sei Bora dar Collect Fruit E a gente conseguiu a Dark Fruit Pra gente saber se ela é boa Quem não manja do jogo A gente vem aqui, rapaziada Opa, aqui não Aqui em Inventário E dá All Fruit, beleza? Ela é aí uma fruta rara Que a gente conseguiu A Dark Fruit Que eu tenho junto com outras Eu tenho essa época aqui Que é a Ice Fruit também E nenhuma outra melhor Então, já digo pra vocês, rapaziada Sempre deixar aí o Bring Out Devil Fruit Ativado Que pode ser que surja uma fruta Muito, muito boa no jogo E ela já vem automaticamente pra gente Beleza? Aqui em Otters A gente tem alguns outros shops Beleza? Soro, Buzo, Canis, Ward Beleza? Skyjump, Railways Reset Stats Blackleg Cyborg, Shop Rapaziada Tem muita coisa aqui Que realmente compensa muito A gente ter isso aqui no script Beleza? Tô gostando muito desse script Vou até usar ele pra farmar Conta de inscrito Já que ele tem aí a opção Pra gente não tomar reset Beleza? A cada cast que a gente completar A gente dá um reset no personagem Pra, vamos por assim Tirar a flag Que é o mesmo sistema De anti-script Que tem no Blocks Fruit Bom, aqui em Hide Asp A gente tem aí Player Combate Beleza? Expectate Player Teleport Player Auto-Cube Player Pra gente batalhar com o Player Principalmente se a gente pegar a cast De derrotar algum Player Pra gente ganhar mais Bounce E aqui a gente tem um auto-hide Que a gente tem que entrar, rapaziada Aí em alguma hide Aqui diz que eu não tô numa hide Ou que tem uma hide disponível Ou algo do tipo E aí eu posso ir Pra Hide and Trace Beleza? Que é a entrada da hide E por último A gente tem diversos Que eu vou super recomendar pra vocês Porque a gente tem Muitas coisas aqui Que vão nos ajudar muito visualmente No jogo, ó Delete Damage Taste Eu vou mostrar pra vocês Que se a gente desativar O Delete Damage Taste A gente possivelmente Vai tirar o dano, né? Que a gente sofreu Ou algo do tipo Se não me engano, sim Delete é Avery Effects Bora ver o que são Esses Avery Effects, rapaziada Vou estar ativando aí Esses dois Que são alguns efeitos aí De vida ou algo do tipo Na real São aqueles efeitos Quando a gente derrota, né? Algum mob Então muito, muito bom E aqui a gente tem Infinity Jepo Fly e Noclip Beleza? E por último E muito, muito importante A gente tem o Asp Goss Tip Pra gente ver se tem Goss Tip Presente aí Nesse servidor que a gente tá Asp Hydra Island Pra gente ver se tem Hydra Island no servidor Que a gente tá Não tem Asp Legace Island Também não tem Legace Island Rapaziada Possivelmente pode ser Até coisas que tenham aí Somente no segundo mundo Beleza? No mundo novo E eu tô aí No primeiro mundo Aqui a gente tem Asp Devil Fruit Só que o Asp Devil Fruit Não vai ser tão utilizado assim Já que a gente tem aí Aquela opção que traz a fruta Até a gente E por último E muito importante A gente tem o Asp Player Que vai mostrar onde é que tá Cada player E isso vai ajudar muito Pra evitar que a gente Seja derrotado facilmente Apesar de que Quando a gente tá aqui Rapaziada Vocês viram Quase que eu fui derrotado Se eu demoro mais Alguns segundinhos Eu ia sim Ser derrotado aí Pelo Hippie Edge Negócio assim Ele tá ali ó Ele foi buscar a cast Mas eu já vou Tô finalizando a cast Aqui sozinho Ele não chegou nem A derrotar aí o mob né Mas agora ele tá Com a cast Pegue e possivelmente Ele vai me atacar Eu tenho certeza Se ele não me atacar Duvido rapaziada Duvido Olha não me atacou Rapaziada Mas eu acho que agora Eu perco pra ele Porque o mob Tá muito cheio de vida Acho que não Deixa eu ver Não perdi Então muito bom rapaziada Mas enfim O script foi esse aí Se você gostou Se inscreve no canal Deixa o likezão aí Pra ajudar o canal E não esquece também De deixar aquele comentário Bem top Que eu vou tá lendo Comentário de vocês E dando aquele coraçãozinho No comentário de vocês Muito muito brabo Beleza? Então muito obrigado Se você assistiu até aqui Eu espero que você tenha gostado Espero ter ajudado você Um grande abraço E falou Seus gads